Bem-vindos ao canal, Chesh Adresa Redres trazendo hoje aqui, rodada 29, meu adversário de hoje é o Jorge Fernandes, Jorge38 é o nickname dele e a gente fez uma partida, eu não consegui gravar em tempo real galera, mas eu vou reproduzir aqui a partida pra vocês e antes da gente começar, já vai deixando o like, deixa o comentário, compartilha aí pra geral, tá bom? Então segue a gente no Facebook, segue lá também no Instagram, os links pra seguir em todas as redes sociais na descrição do vídeo, tá bom? E pra você participar também conosco nos próximos torneios, entra aí na Equipe Basp, o link da equipe também tá na descrição do vídeo, beleza? Aqui eu tô jogando de brancas contra o Jorge, vamos ver como é que foi essa partida, passar mais rapidinho aqui, já que não foi em tempo real Aqui eu mandei um pião-dama, ele mandou cavalo F6, mandei logo meu bispo, fiz uma London aqui, London do maestro Jacinto Aqui eu fiz a ordem dos lances errada galera, não era pra eu ter jogado esse cavalo aqui, eu acho que era pra eu ter jogado esse bispo agora Era pra eu ter jogado meu cavalo aqui, aí vinha com outro cavalo, outro cavalo, eu acho que ficava bem, bem legal aqui E aí... Ele foi pra essa ideia de trocar o bispo, abriu a coluna H Ficou com a dama bem ativa, ganhou um pião lá em B2, eu fui jogar rápido aqui Acabei me dando mal, acabei entregando esse pião Aqui ele propôs a troca de damas, eu não aceitei Então eu comprei uma menos, talvez deveria ter aceitado né Aqui eu fui pra essa ideia de passar, voltar o rei pra cá, pra F2 Coluna H aberta né, de repente tem alguns ataques aqui, uns avanços Só que nada nesta vida é fácil Ele mandou aqui um C4, eu voltei com o meu bispo pra C2 O cavalo dele tem um posto aqui, por enquanto não, porque tá todo mundo mirando essa casa Mas futuramente trocando algumas peças, quem sabe né Aqui ele praticamente forçou a troca dos bispos Porque se eu não troco esse bispo ele fica bem aqui na posição E aqui eu fui pra uma ideia bem bacana Cadê? O que eu fiz agora aqui? Eu tô com um pião a menos E nessa posição eu recuperei meu pião Porém Eu deveria ter triplicado aqui na coluna E aqui eu fui pro pior lance possível Torre por D8, aqui foi um blunder O Jorge ficou bem na posição Aqui eu caí nesse tático galera, eu pensei, pensei, pensei Eu tinha visto mais ou menos Só que não sei o que deu na hora que eu fiz Fiz o lance aqui, cavalo D5 E aqui eu perdi meu cavalo Levei esse check, perdi minha torre E aqui fui tentar o esperneio Tem o passado, ele também Só que ele tá com uma peça a mais né Propôs a troca de damas Ainda tentei aqui uns perpétuos Se ele avança esse pião aqui, ele tá perdendo a dama né E se ele faz qualquer outro movimento Eu tenho uns checks perpétuos aqui E tentei um empate Só que o Jorge tava com muito tempo no relógio Acabou não caindo Aqui eu ameacei de novo Mais uns perpétuos aqui Ele defendeu tudo Deu esse check Trocamos as damas E aqui não teve o que fazer né E aqui depois desse lance cavalo A6 Eu acabei abandonando a partida aqui galera Então Na partida rápida até 52 lances Mas Vacilei aqui na hora dessa troca né Troca central Eu tava me sentindo legal Só que aí depois eu fui perder esse pião de B2 Fui inventar de jogar rápido E acabei me dando mal Mas eu recuperei meu pião Fiquei... Igualei a posição né Aqui nesse momento Segundo gráfico Tá empatado O Jorge dominou o meio jogo Perdeu aqui em algum momento Aí foi diminuindo a vantagem Nessa hora era empate galera Ele o computador manda triplicar né Vamos ver aqui ó Manda triplicar Jogar um torre D1 Aqui se ele captura Agora sim captura de cavalo Não tem nenhum tático chegando Aqui ainda ganha um pião É, seria equilíbrio aqui né Olha só Parece perigoso aqui Parece tenso Mas olha o gráfico aqui Zero pontos Aqui vai avançando com tudo Volta a dama Evitar as trocas Aqui é pro empate né Se ele não quisesse trocar as damas Senão ia ficar repetindo Segundo a análise do computador Mas com certeza a gente não ia ficar repetindo lances né Aqui é uma posição Apesar de ter cacos de piões aqui Mas tá em uma posição Equilibrada né Tem um cavalo aqui Que pode incomodar esses piões também A torre tá bem postada aqui Defendendo tudo O rei tá perto dos piões Parece que tá um pouco melhor Pras pretas assim Pelos piões conectados Mas o gráfico fala que tá empatado né galera Mas não foi assim que eu segui na partida E aí depois que eu levei esse tático aqui Acabei perdendo tudo E aí já não teve jeito né A gente viu como seguiu Então é ponto pro Jorge Que é um dos fortíssimos candidatos ao título E não deu nessa rodada né Forçou a troca de damas Promoveu E aí eu abandonei Beleza galera Então essa foi a partida de hoje Partida número Rodada número 29 Contra o Jorge E é isso aí Vamos tentar buscar Na próxima rodada Beleza É isso aí Vai deixando seu like Seu comentário Compartilha pra geral E é isso aí E é isso aí Tchess Adres Arredres Valeu Tchess E aí Tchess Tchess Tchess